O brabo do momento é o DJ Vitinho e Sinto O brabo do momento é o DJ Vitinho e Sinto O brabo do momento é o DJ Vitinho e Sinto Vê novinha que a hora é essa? Vê novinha que a hora é essa? O segura se nó escorrega e costa na pica baixando xereca O segura se nó escorrega e costa na pica baixando xereca O segura se nó escorrega e costa na pica baixando xereca O segura se nó escorrega e costa na pica baixando xereca O segura se nó escorrega e costa na pica baixando xereca O segura se nó escorrega e costa na pica baixando xereca Elite bota a soca, soca sem inter-procuração O braço do movimento é o dia que vem de novo O braço do momento é o DJ Vitinho Cinto Manda minha ex porra ir tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru caralho Manda minha ex porra ir tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru caralho Manda minha ex porra ir tomar no cu Vai, vai, não para, vai, vai, não para Vai, 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 vai Vai, 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 vai O braço do movimento não tem quem vem de novo O carro do momento é o dia que é emitir um circo Manda minha ex, porra, e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru caralho Manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru caralho Vai, vai, não para, vai, vai, não para Não para, não vai acabar o pescoço e dar tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Não vai acabar o pescoço e dar tapa na minha cara O bravo do momento, não diz que você me sinta O bravo do momento é o DJ Vinícius 5 O bravo do momento é o DJ Vinícius 5 Ritmo novo pra todas na vinha, naquele ping começa a dançar Dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar Ébola, pesca o olho e começa a dançar Dá uma paradinha devagar, ébola, pesca o olho e começa a dançar Dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar, ébola, pesca o olho e começa a dançar Dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar Especialmente pra mulher que sabe que representa Arrebenta o venta, arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta o venta, arrebenta, arrebenta O bravo do momento é o de David Nussino Ritmo novo pra todas as novinhas, naquele ping começa a dançar Dá uma paradinha devagar, dá uma paradinha devagar Ébola, pisco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Ébola, pisco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Ébola, pisco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Ébola, pisco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Ébola, pisco, ele começa a dançar Dá uma paradinha devagar Ébola, pisco, ele começa a sentar Dá uma paradinha devagar Dá uma paradinha devagar Especialmente pra mulher, que sabe que representa Ai Beto, Algueta, Ai Beto, Ai Beto, Ai Beto Ai Beto, Algueta, Ai Beto, Ai Beto O bravo do momento, é o de TV, TV, TV O bravo do momento, é o de TV, 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 TV O bravo do momento, é o DJ, TV, TV, TV Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Pra você ver, soca, 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 soca Pra você ver, soca, 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 soca Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Bota com o ré, vai na minha, você tá data pra na cara GD, CD, 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 CD Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Pra você ver, soca, 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 soca Pra você ver, soca, 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 soca Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Bota com o ré, vai na minha, você tá data pra na cara Eu vou pedir pro soca Bota com o ré, vai na minha, você tá data pra na cara Eu vou pedir pro soca Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Você ver, soca, 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 soca Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Bota com o ré, vai na minha, você tá data pra na cara Eu vou pedir pro soca Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Você ver, soca, 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 soca Você ver, soca, 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 soca Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Vou pintar de quatro, tomei por trás de meu voto Bota com o ré, vai na minha, você tá data pra na cara Eu vou pedir pro soca Bota com o ré, vai na minha, você tá data pra na cara Eu vou pedir pro soca O brabo do momento é o DJ Vinicius. O brabo do momento é o DJ Vinicius. Ela gosta de fuder, no brilho do verdinho. Ela gosta de fuder, no brilho do verdinho. Então aperta o pra ela, que ela dá até cozinhe. Então joga o para ela, que ela dá até cozinhe. Então aperta o pra ela, que ela dá até cozinhe. Então joga o para ela, que ela dá até cozinhe. Então aperta o pra ela, que ela dá até cozinhe. Ela gosta de fuder, no brilho do verdinho. Eu reparei na peça, que ele tava. Eu reparei na paga, na tua bocada. Quando ele tá pesadão, eu fico todo amado. Foi da peça, o papo do momento é o do bandido. O brabo do momento é o DJ Vinicius. Ela gosta de fuder, no brilho do verdinho. Ela gosta de fuder, no brilho do verdinho. Então aperta o pra ela, que ela dá até cozinhe. Então joga o para ela, que ela dá até cozinhe. Ela gosta de fuder, no brilho do verdinho. Eu reparei na peça, que ele tava. Eu reparei na paga, na tua bocada. Quando ele tá pesadão, eu fico todo amado. Foi da peça, o papo do jogo é o do bandido. Foi da peça, o papo do momento é o DJ Vinicius. O brabo do momento é o DJ Vinicius. O brabo do momento é o DJ Vinicius. O brabo do momento é o DJ Vinicius. Obrigado.